E o mês de setembro, conhecido como setembro amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio. Em outras matérias a gente já falou sobre esse assunto, tratando sobre a depressão, falando sobre a pessoa com intenção de suicídio. E sempre a gente ressalta aqui que o suicida muitas vezes não tem intenção de tirar a própria vida, mas acabar com aquele sofrimento. E para falar um pouquinho sobre esse tema, alertando amigos, alertando os familiares, eu estou aqui com a psicóloga Adriana e a gente vai ensinar você aí de casa como dar suporte em casos que a pessoa demonstre alguma intenção suicida. Adriana, a gente estava conversando aqui, realmente é um tema, todo mundo fica aí divulgando, setembro amarelo, vamos se conscientizar, mas muitas vezes o que falta é uma atitude dos amigos, dos familiares realmente reconhecerem e ouvirem essa pessoa que tem a intenção do suicídio. Então, como os amigos e os familiares podem contribuir para que isso não venha a acontecer? Então, por conta das redes sociais, acaba ficando um pouco fácil da gente identificar, vendo as postagens que a pessoa usualmente, às vezes não é de maneira muito clara a ideação suicida, mas assim, antes a pessoa falava mais otimista, mais para frente, e de repente são comentários mais pessimistas, mais negativos, às vezes comentários, às vezes fotos, então a gente já vai vendo assim, hum, eu acho que a pessoa não está muito legal, que está acontecendo alguma coisa que não é legal. O isolamento, uma pessoa, por exemplo, que antes postava muito e agora posta menos, não responde nossas mensagens, né? A gente manda um oi, a pessoa não fala nada. Adriana, e como fazer essa abordagem? Como chegar em uma pessoa que está tendo, né, esse tipo de reação? Como chegar nela? Então, é bem complicado, por quê? Porque a pessoa está numa situação muito delicada, muito sensível, a pessoa está em crise, então assim, de maneira geral, a gente vai, vamos ouvir, sabe? Só ouvir, né? Então assim, sem julgamentos, sem uma cobrança, às vezes o que acontece, a pessoa vai falar, engraçado, a pessoa que está ouvindo começa uma competição de quem sofre mais. Não, mas a minha vida está pior. Não, mas comigo foi pior. Ou, assim, você deveria fazer isso, ou deveria fazer aquilo. A pessoa que está nessa situação, ela está em crise, então ela não consegue visualizar uma solução, ela não consegue se perceber capaz de fazer isso, né? Ela está num momento ali de muita fragilidade. Então, o ideal é sempre procurar ajuda. Então, se a pessoa vem, você não sabe como lidar, você não sabe o que fazer, aquela coisa, a gente oferece ajuda, eu posso te levar, o que você acha de conversar com uma pessoa que saberia te ajudar, né? Adriana, o que a gente estava conversando é que assim, né? Muitas vezes, os amigos, às vezes, têm esse papel de ouvir, mas ouvem trazendo críticas, ou ouvem não tomando uma atitude, ajudando essa pessoa a buscar um profissional. E, às vezes, o papel da família também, por mais que escute, tenta minimizar, né? Que conselho você daria para os amigos, né? Ou para esse familiar que identificou que existe uma possibilidade de suicídio ali dentro do seu círculo familiar ou de amizade, né? O que fazer, né? Como não tornar isso realmente um suicídio, né? Porque, como você disse, de primeiro momento, a pessoa só quer ser ouvida, né? Exatamente, né? E quer solucionar aquela situação, mas ela não sabe como. Ela só quer, né? Ela não se percebe como sendo uma pessoa que vai conseguir. Ou acha que ela mesmo é um peso que causa problemas para as outras pessoas ou para a própria situação, né? Então, uma das coisas que é importante, de maneira geral, não é a pessoa sozinha que ela vai buscar. Porque ela se percebe assim, ela é causadora ou ela se vê como uma pessoa que só atrapalha, que acaba sendo um peso. Então, ela não se percebe assim, ah, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou atrás. Então, sempre vai ser uma pessoa de fora, que pode ser os amigos, que pode ser o familiar. Então, eu falo assim, ah, liga lá e marca. A pessoa, ela está em crise, está numa situação de vulnerabilidade, de, né? Ela está, ela está em uma condição especial. Então, assim, parece que é muito simples, vai lá e liga e marca. Ou, vai lá, liga, marca e vai. Mas, pode parecer simples, mas para a pessoa, não é. Então, além da ajuda aí, da busca profissional, as pessoas de casa podem ajudar aí na prevenção do suicídio nesse setembro amarelo, né? E também ao longo do ano, ao longo da vida, tendo empatia e companheirismo, né? Ouvindo as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Agora, tem aumentado bastante os índices de depressão, de ansiedade, de estresse, de estresse pós-traumático. Então, assim, além de aumentar a quantidade, o nível de gravidade. Então, por isso que é tão importante a gente estar conversando sobre esse tema.